Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, o lateral esquerdo Guilherme Lopes brilha em outro clube do futebol brasileiro. Dispensado da toca da raposa, na gestão de Wagner Pires de Sá e Itaí Machado, ele se mudou para o Red Bull Brasil, time de base do Bragantino, e tem multa de 60 milhões de euros, cerca de 340,9 milhões de reais, para deixar a equipe em caso de transferência, sem o consentimento do clube paulista. O atleta de 18 anos chegou a divisões de base do Cruzeiro em março de 2016, depois de duas temporadas e meia na toca da raposa, mais especificamente em julho de 2018, acabou liberado pelos dirigentes. Curiosamente, um dos problemas enfrentados pelo departamento de futebol comandado por Ricardo Drubisky é a ausência de laterais. Legenda Adriana Zanotto